Galera, vamos pro segundo tempo, valeu? E aí o telefone, como é que chama mesmo não é? Como é que é que você fala mesmo? Alô? Alô? Chegou lá? Chegou uma grande, mas tá bonito. Tô achando um anzol meio pequeno, ou é o ideal? Não, um anzol pequeno é o ideal porque ele não canta. Eu peguei uma tilapa e a trepa enterrada na tilapa. A tilapa passou com a corda na trepa, a trepa passou a corda assim. Desaiou na corda a trepa, tava desaiado na tilapa. Olha o tamanho, olha, vê se isso aqui é. Não, esse aqui é uma âncora. Não, já leva isso pra ele, pra devorar, se ele já faz pra ele. Não, não tem que ter quelão, né? Isso aqui, quer ver? Vou dar fim nisso, olha. Isso! Não é dele, não vem. As vezes ela encosta na corda pro lado de trás. É, não, a gente sempre vai assim, cara. Pra acertar tudo, não é mesmo? Leva a água. Aí, viu? Você joga mais ou menos um, dois sacos de ração na água, cada pescaria, né? Ah, sem dúvida, mas por aí. Você conhece a Mucirana? Eu nunca fui lá na Mucirana. Eu vou fazer uma gravação lá na Mucirana. Vou procurar saber e vou lá. Então eu tô louquinho pra ir pra lá também. E aonde que é isso? Lá é quase um deserto, é uma delícia lá. Bom, não é bom mesmo. Só que é o seguinte, não pode nem pensar em chuva. Ah, choveu, tu jojo? Nem traçado você sai. É, né? Nem traçado. Olha aí. Não quer que tá na cobrinha de um favor, não? Nem traçado. Nem traçado você sai. Vamos fazer uma pescaria lá. Assim, hein? A boiada, ó. A boiada, ó. Aí, ó. A boiada, ó. Aí, ó. Aí, ó. Bom, você foi onde que pegou a vaixinha? Eu vou filmar pra mim. Aí, ó. Ó, esse jeito aqui, ó. Desse jeito dessa pescaria aqui. O que tiver ali no poço ali, quanto maior, mais fácil de pegar é. É, mais fácil de pegar é. Cê vê? Cê vê aquecer? Cê vê? Cê vê? Cê vê? Ela carrega a linha. E... Ela... As barbatanas, enrosca a linha da barbatana. Ela, porque a tilápia é barré, né? Então, ela... Vou aproveitar, vou mostrar. E aí, galera, ó. Pescaria é isso aí, ó. Um anzal solto. Ó. E o rabichinho, ó. Não precisa mais que isso. Não precisa usar tremp, não precisa usar nada. Aí, ó. É isso aí, ó. Não precisa usar tremp, nada, nada disso. Tá vendo? Anzal, eu uso o anzal chinu 6 ou o 7. Tá bom? Aqui, ó. Soltinho. Esse rabichinho aqui é muito importante. Ele dá sustentação pro anzal ficar aberto. Na pressão da água quando vai. Entendeu? E aqui... Eu tô com o poço ali mais ou menos uns 80 cm. Tem a chumbada presa, ó. Entendeu? Isso aqui faz com que a corda afunda. No fundo. Cê levanta, cê pega o peixe. A corda tem que ficar debaixo do peixe. Valeu? Vamos... Vamos pra... Entorta bambu. Pra per Volvo que não vai ter self-é足 colocar. É isso aí que... É isso aí, ó. Mais uma pequena sobrinha andare. Vamos. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Tô aqui. Como é que foi embora? Não tava Alô! 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 Tem que encostar, né? Mas que ótima! Alô! 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 Então galera, mais um final de pescaria! Nós vamos jantar as traias aqui pra ir embora E Compartilha lá no vídeo Se inscreva no canal Que eu vou mostrar tudo Passo a passo Como é que faz essa pescaria Como é que amarra o anzol Poço fundo, praia Eu vou explicar tudo E tem mais! Muita pescaria sem risco Não é só essa não Tem vários modelos Vocês não podem ir lá Escreve lá que vocês vão Vão gostar Tem uma pescaria de massa também Que a massa não sai do anzol Vocês vão ver que Se pôs a massa no anzol Vai ficar! Aquela hora que o peixe joga a massa Limpa o anzol Acabou! Não tem esse problema Inscreva no canal que eu vou mostrar Valeu! Tchau Tchau! Tchau! Tchau!